Tá chegando o fim da novela! Na NBA, depois de Suns e Heat fazerem o dever de casa no início das séries semifinais de conferência, Mavs e Sixers devolveram na mesma moeda. O Dallas venceu por 111 a 101, enquanto o Sixers venceu por 116 a 108. Agora, as séries voltam para Phoenix e Miami para o jogo 5 e vão, no mínimo, até o jogo 6. No futebol, o Arsenal já começa a olhar o mercado para a próxima temporada e tem dois meias na mira. Rubem Neves, atualmente no Oberampton, e Tillemans, do Leicester, seriam as duas prioridades de Arteta para os Gunners. O português é pretendido por vários clubes na Europa, então o Arsenal pode esperar a concorrência. E de acordo com a mídia inglesa, Erling Haaland será anunciado pelo Manchester City ainda nesta semana. O clube deve avisar ao Dortmund que pagará a multa recisória de quase 400 milhões de reais para contar com o craque na próxima temporada. E ele vai ganhar cerca de 3 milhões de reais por semana. Tá bom pra você? E aí